Agradeço a todos da ANAP pelo convite, doutor Marcelino, a toda a diretoria, a grande honra, uma grande satisfação estar aqui. Meu nome é José Rui Carneiro, eu tenho 62 anos, sou casado há 40 anos, tenho dois filhos e três netas, que eu não canso dizer que são lindas e maravilhosas. Eu moro em Brasília desde 1963, minha família veio da Paraíba e me formei na UNB em 1980. Fundei o escritório Carneiros Advogados, com os meus dois filhos, Leonardo e Rafael Carneiro. É uma grande satisfação estar aqui podendo falar para todos vocês. Me perguntam qual o motivo da minha candidatura. E eu digo, depois de 39 anos de advocacia, eu entendo que consegui aliar o conhecimento com a experiência. E isso me deu a serenidade necessária para ser um magistrado de segundo grau. Por esses motivos é que eu concorro ao cargo de desembargador do Distrito Federal pelo Quinto Constitucional. Os motivos, eu visitei diversos escritórios, muitos escritórios até chegar aqui. E, entre os vários motivos dos escritórios, várias preocupações, motivações, eu vou alencar as que eu considero mais importantes. Quais sejam? A primeira diz respeito ao acesso ao gabinete do desembargador. Eu tenho até uma visão um pouco diferente. Eu entendo que o acesso do advogado é um privilégio para o julgador. Por quê? Porque o magistrado que recebe o advogado, ele recebe o memorial, ele recebe aquela palavra, aquele diagnóstico que só o advogado que começou o processo, ou seja, que teve toda a trajetória, que conhece toda a trajetória do processo, pode levar para o magistrado. Ou seja, só o magistrado sai ganhando com essa visita. Então, eu acho importantíssimo o acesso ao gabinete, porque tenho essa visão, que quem sai ganhando é sempre o magistrado. O segundo aspecto diz respeito aos honorários. Considero também muito importante essa discussão, porque você vê que, muitas vezes, 10, 12, 15 anos, 5 anos que sejam, seja lá quantos anos, mas vem o magistrado de primeiro grau e arbitra os honorários em desacordo com o que preceitua o Código de Processo Civil. Isso realmente não faz bem a ninguém. E o que é que eu acho? Eu acho que o magistrado, ele tem que, antes de tudo, divergir. E, divergindo, consignar essa divergência. Tem que fazer com que o seu ponto de vista ao divergir prevaleça. E, se entende que não encontra eco dentro da turma, chame os sites, chame o Cojur, chame o Jota, chame o Migalhas e expresse o seu ponto de vista. Porque esse ponto de vista tem que prevalecer. Por quê? Porque está em acordo, de acordo com o que preceitua o Código de Processo Civil. Outro tema que eu também acho muito importante diz respeito ao PJE. O PJE é um instrumento muito importante, realmente facilitou muito a vida do advogado. Mas o que é que está acontecendo? Acontece que o magistrado fica de um lado da cadeira e o advogado do outro lado do computador, do lado do computador, outro do outro lado do computador, e não se vêem, não se trocam olhares. E isso eu considero importante. Essa aproximação entre o magistrado e o advogado me preocupa, porque o que eu estou vendo hoje em dia é o distanciamento. E eu sinto isso principalmente quando o advogado vai fazer a sua sustentação oral nos tribunais. E essa sustentação oral muitas vezes não está sendo observada pelos magistrados. Enfim, para concluir, eu gostaria de dizer que a questão, uma questão que é fundamental é a questão das prerrogativas. Eu não considero, eu considero muito importante que o advogado observe sempre a questão do dever da humanidade, do respeito, mas nunca se esqueça que não existe hierarquia entre magistrado e advogado. Isso é muito importante. Agradeço a todos pela atenção, desejo a todos uma boa noite e muito agradecida a NAP. Obrigado. Obrigado.